A série AF de picapos Ford foi lançada nos Estados Unidos em 1948. Aqui no Brasil, a F100, segundo produto da marca, chegou ao mercado nove anos depois. Mas as suas linhas arredondadas sempre despertaram a atenção dos preparadores. É o caso dessa aqui de 1961, que passou pelas mãos do pessoal da Cousin Garage. Além do visual mais agressivo, recebeu um pouco mais de pimenta no motor. Confira! O desenho clássico ficou mais interessante com a cor preto cadillac. Além disso, traz rodas da American Racing e um novo assoalho completamente personalizado na Kassam. Motor V8 recebeu quadrigete, coletor de admissão em alumínio da Edelbrock. A Cousin Garage A Cousin Garage A Cousin Garage Ford F100 Uma ergonomia típica de caminhão até Bastante pesada Mas cheia de estilo A história da Ford aqui no Brasil começou Há muitos anos atrás E o que é legal é que esse aqui foi o segundo modelo Produzido pela marca no país F100 Eu falei da F1 A versão americana foi lançada em 48 Lembrando que as picapes F, a F150 É o modelo mais vendido nos Estados Unidos há mais de 30 anos Isso é fantástico Aqui no Brasil A F100 foi o primeiro modelo Foi o segundo modelo da Ford O primeiro foi o caminhão F600 E em 57 Eles já estavam produzindo algo legal Foi criada até Para ser rival da Chevrolet na época Como sempre né A rivalidade entre as duas É bem conhecida Em todos os lugares do mundo Picapes Ford Chevrolet E a F100 é legal Antes de falar propriamente desse carro Como ele foi customizado etc Eu gosto muito da F100 Na década de 80 Quando eu era criança Morava em Araraquara No interior de São Paulo E lá na cidade Eu lembro que tinha uma vermelha E Muito legal Eu lembro do ronco do V8 Imagina 20 anos só de uso Devia valer pouco na época Mas Como eu sempre gostei de carro desde criança E de picape também Já chamava a minha atenção Esse exemplar especial foi customizado pelo pessoal da Custom Garage Ele começou na verdade A ganhar forma com o desenho do Maurício Moraes O artista aí Profissional que fez O logo da garagem E O pessoal da Custom Garage Seguiu Essa ideia do desenho Da pintura preto Cadillac As rodas de 15 polegadas Seguiu essa ideia O que é bem interessante Desse carro Dessa picape Melhor dizendo O acabamento Acabamento Bem legal O banco Foi trocado Esse banco inteiriço Ele não tem mais mola Só espuma O acabamento também Que chama a atenção Do teto E Das laterais e porta Realmente Como todo Bom rote de qualidade Acabamento Levado a sério Na verdade O que é legal De motor em picape Motorzão É você ter torque Não é propriamente Você ter Excessivamente Ou A ligação Com a potência É legal a potência Mas o torque Que vem junto com ela Para poder levar Esse peso todo Transmissão automática Da Ford De três marchas Faz o trabalho Aí De uma forma Bastante competente Confortável Inclusive E comentando Especificamente Sobre a suspensão O que é legal Dessa picape É que na verdade Ela tem toda a suspensão A suspensão original Da F100 Era eixo rígido Na frente e atrás Essa aqui Tem a suspensão Do Landau Então Ela é uma picape Confortável Digamos assim Claro Não pode abusar Muito com ela Como toda picape Mas essa aqui Tem esse item De conforto a mais Afinal Landau e Galaxy Vamos fazer em breve A matéria com o Galaxy E com o Landau também Eles sempre foram referência Em conforto Agora a ergonomia Como eu comentei Ela é É bem interessante Porque você vai Sentado Praticamente Num ângulo reto Você tem a visão Do capô aqui O ronco do V8 Borbulhando E é isso Na verdade Essas picapes Elas foram criadas Para trabalho duro E Esses Rots que são feitos A partir delas Acabam sendo Modelos bem legais Para andar Porque tem uma estrutura Resistente Quando tem um V8 O V8 original dela Tinha 167 cavalos Da F100 originalmente Com o 302 Com uma pimentinha Fica perfeito E o conforto É algo Elogiável Nessa aqui em especial Por causa Dessas características Que eu gostei muito Às vezes a gente vê Uns Rots aí Com rodas 19 20 21 Essa aqui está Extremamente Condizente Com o projeto Do carro E está bem legal Porque o desenho Casa perfeitamente Com essas rodas Shelby Perfeito Eu não mudaria nada Espelho retrovisor Aqui em cima Tem uma visibilidade Até que legal E o resto É Diversão ao volante Instrumentação completa Que vai te Informando De maneira geral É um modelo legal Em breve a gente vai ter Mais picapes Eu vou trazer Umas clássicas Marta Rocha Eu vou atrás Nossos capos legais A F100 que veio depois S62 E outras picapes Que ainda são segredo O pessoal vai gostar Até mais Tchau 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 Tchau